Música 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 Para você, olha o teu Jújo Chegou na fazenda, vamos Mico, olha aí Música 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 Então, é um cara que lhe é Certo! Salve rapaziada, sou o Gureu aqui no canal Mr. Likes E vamos voltar com mais um vídeo pra vocês, certo família? Então já vai deixando aquele like, inscreva no canal, deixa um comentário e compartilha o vídeo com todo mundo Se você é novo por aqui cara, é muito importante que você se inscreva no nosso canal E assista os nossos vídeos antigos pra ajudar a gente a engajar, certo? Que o Youtube entenda que vocês gostam do nosso canal De um tempo pra cá o canal realmente deu um ar crescido, tá ligado? Mas com a ajuda de vocês a gente pode crescer mais, mais e mais, tá ligado? Ficar grandão E no vídeo de hoje rapaziada, a gente veio aqui na fazendinha aqui ó, no Japão A entrada é de graça, o estacionamento é de graça, tudo é de graça, certo? A não ser que se você quiser tomar um sorvete lá em cima, alguma coisa, aí você tem que pagar Mas por isso é de graça Eu tô falando e ninguém quer mais um nesse canal Ninguém mais quer um no canal Não, não, não Depois vocês reclamam que eu não fico no canal Ontem eu ia falar alguma coisa E o Kota usa Hoje eu vou falar alguma coisa e a Konoha vira pra outra coisa Olha lá Você tá falando? Não, não é isso Não é isso Não é isso Ninguém mais quer um no canal Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Se você tá falando e esse cara E a de graça 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 Tchau, tchau. Uma está lá, Niu. Olha. Uma está aqui. Ah, Niko. Ah, Niko, está chegando. Uma, uma, olha. Niko, está chegando. Bye, Niko. Bye, bye. No Brasil, o país da Gambia. Olha lá, a linha lá da mulher, duas cordão. Nani, nani, nani. Não estou falando que estou falando. Vira a câmera, não vou falar mais. Kota, como é que tem o cabelo. Não tem o cabelo. Tiii. Por que é isso? Por que? Aqui, o cabelo. Entende? O cabelo é assim, né? Sim. Então, a gente não vê nada, né? A gente não vê nada, né? A gente não vê nada, né? Ok, né? Vamos lá. No, tem o cabelo. Tidendo. Tidendo. Ocadendo. Ocadendo. Tidendo. Ocadendo. Mio 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 Ok? Bem, é uma voz AMIUKU AQUI Você quer ser perguntado Toa Aqui também há um cachorro Esse宅舎 é muito lindo Parece que é como um Jurassic Park Esse cachorro não gosta disso É um cachorro Uça? Certo. Falei, como se aparece. Nenisim, não posso comer? Nenisim, você já tem que comer? Oど! Nenisim, deixa eu ver? Seu pego? Mas como se quer dizer, não é? Tento serão! Tento serão! Tento serão! Tento serão! Como é que você está falando! Tento serão juros! Foi! Saúdage do Brasil! Eu estou comendo! Tem quem está aqui! Tem quem está aqui! Olha aí! Tem um cachorro! O que é? Tem um cachorro! Um cachorro! O que você está fazendo? Não! Vamos lá! Um cachorro! O cachorro! Gabi Guz 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 Não, não, não! Não, não, não! Pau também, ele vai lá. Lai, ele vai lá. Mãe, ele vai lá. E aí? Ele vai lá. Achei pouco, né? Achei? Achei? Ele vai lá. Ele vai lá. Achei, ele vai lá. Achei! 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 Tem que comer. Achei! Ninguém gosta de comer! É, está me cheio! Ongi, por favor! Ongi, por favor! Nossa! Ninguém gosta de comer! Ninguém gosta de comer! Ninguém gosta de comer! É bom! É bom! É bom! Ninguém gosta de comer! Por favor! É, isso é muito bom! Aqui tem uma casa, né? Um dia, eu vou entrar. É, isso é muito bom! E aí? 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 Amity 3! E aí? Kota, senhor! Você já se lembra? É, você já se lembra, então? É, isso é o mesmo. Uoua, uoua! É, isso é o mesmo. Uoua, 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 uoua. Esse é o mesmo. Isso é o mesmo. É, eu sou eu. Não! Não! É, eu sou eu. Não, não. Não, não. Vamos ver o que vamos comer hoje? Onde está a gente? Onde está a gente que não é? Onde está a gente que não tem o outro? Onde está a gente que está a gente que está aqui? Há um pouco para fora Então há um pouco para ver Há um pouco para ver agora Há um pouco para ver A gente que está lá Tem, olha, o nori Sérveite de leite de vaca Chocobie é legal Chocobie é legal Ok? Ok Olha que lindo! Olha que lindo! Isso aqui é tudo feito aqui, rapaziada. É o surlite. Olha o leite que é feito aqui também, rapaziada, olha. Leite de laca puro. E o iogurte, tem iogurte também, olha. Nossa, isso aqui deve ser bom, hein? É bom, hein? É bom. Então, oi, 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 oi. É bom. É bom. Non tá bom? É bom. É bom. É isso. O que é isso? Não é verdade É, você é isso? Obrigado Ah, Ryo Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É muito legal É muito legal Não é muito legal Vou fazer isso Sim Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é, não é Eu vou fazer isso Oito Nós temos uma boa studied Adel .. Oito? Oito? chose? 了 conscious? Guchy? 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 Já, não precisa? Papai, vamos comer. Sim. Já, vamos comer. Papai, o que é? Papai. Mamã? Sim. Papai, o que é? Umas? Tem que dizer amigas? Tem Internet de cara. Achatou. Aguou! Colega uma boas Barulha父さん como de t specific dias. Tchau.